É só essa semana que vai ser apertada, aí eu vou mudar lá pra baixo. É o jeitão dela, deixa ela, né? Desde a avaliação? Não, acho que foi 50% da prova que bate. Mas quem não tem na lista? Porneto 10. Vamos pagar a taxa. Quem vai ver? Comunicado para a fraga dos empates, que está atual, HV. A gente não vai somando, né? Ah, ela está com uma torta. Não, não. Você foi eu que eu vou me fazer. Você foi eu que eu vou me fazer. Não. Isso é o que foi. Mas eu acho que o sapato tem um pedido. É? A gente não vai fazer. Vamos lá? Oi! Vem!